Música Unidade 2 Ética e Política Aula 7 Revisão e Avaliação Boa tarde, queridos professores, professoras, nossos alunos e alunas que estão aqui nessa tarde de hoje, de segunda-feira, para fazermos a nossa revisão da unidade 2 e depois no final fazemos a nossa avaliação. Vamos então começar a nossa revisão. Pessoal, os alunos, os professores que fiquem focados aí nas aulas, que participem, façam as anotações das suas dúvidas para quando a gente for para a interatividade, a gente poder esclarecer. Tá ok? Vamos lá então? Música Então, nessa unidade nós falamos de valores, é isso? Falamos de valores. É a questão da filosofia, a filosofia busca é analisar a questão dos valores. Então, o que é o valor para nós? Valor é algo que nós usamos como um fiel da balança, onde a gente pode colocar, né, aí para fazer as nossas escolhas, quando nós vamos avaliar alguma coisa. A gente faz sempre essas escolhas, faz sempre essa avaliação a partir de um valor, né, a partir de algo que a gente acredita que seja um valor, né. Então, a gente quando tem que decidir alguma coisa, a gente faz a partir dos valores. Então, nós avaliamos, comparamos, né, os pós e os contras de cada possibilidade e atribuímos diferentes valores a cada uma delas. É isso? Então, a gente vai tendo em mãos esses valores. Por exemplo, a questão do respeito, a questão da honestidade, né, a questão da própria fraternidade, da amizade. Então, a gente vai colocando isso aí. Então, a gente vai sempre, quando vamos decidir alguma coisa, usar desses valores que nós temos. E como é que nós construímos esses valores? Esses valores a gente constrói na nossa família. Esses valores nós construímos na escola. Esses valores nós construímos na nossa igreja, onde nós participamos, da comunidade religiosa. Então, você forma, né, um conjunto de valores que vão lhe dar a possibilidade de, na vida, você fazer escolhas que sejam realmente escolhas que vão te levar à felicidade ou não, né. Então, nós sabemos que a nossa vida, a gente vive para ser feliz. Mas como é que nós vamos buscar essa felicidade? Em cima de valores que sejam realmente importantes no respeito ao outro. Então, a minha felicidade, ela vai estar, ela vai ser completa quando o outro também for feliz. Então, a gente, as nossas escolhas, baseadas nesses valores, tem que buscar, então, a minha felicidade, mas também a felicidade do outro, certo? Muito bem, então, continuando essa reflexão, nós podemos dizer que nós ficamos assim com outra interrogação. O que é o valor? Então, o valor é sempre o mesmo? Ou os valores mudam de cultura para cultura? O que é que vocês acham? Os valores mudam? Ou mudam também de acordo com a cultura, ou mudam de acordo com o tempo? Então, se nós formos pegar na nossa sociedade, a gente vai perceber que muito daquilo que nós considerarmos valores, hoje, eles já foram superados. Então, os valores, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que os valores, eles mudam, eles mudam com o tempo, e eles mudam também de acordo com a cultura na qual nós estamos inseridos, que nós vamos participar. Se eu sou brasileiro, por exemplo, eu tenho alguns valores que, se eu chegar em outra comunidade, eu posso me escandalizar. Porque lá naquela comunidade não é um valor, naquela cultura que eu fui visitar, que eu estou inserido, aquilo não é valor. Não é isso? Então, a gente pode... E essa questão da escolha do valor também é importante para você perceber que os valores mudam, para você não discriminar as outras pessoas, ou não discriminar também as outras culturas. Não achar que só os seus valores são importantes, só os seus valores são bons, e só os seus valores são reais. É isso? Então, quando a gente valoriza demais a nossa cultura, nós desprezamos a do outro, e aí a gente vai criar preconceitos. A gente não pode ter preconceitos, e esse preconceito vem exatamente da questão dos valores, que nós não percebemos que os valores mudam. Vamos colocar, pode ser que eu possa escandalizar alguém aqui, mas, por exemplo, antigamente, a questão da virgindade, por exemplo, nas moças e nos rapazes. As pessoas, se você soubesse que a sua pretendente não era mais virgem, aí você que acontecia. Era um escândalo, você não casava, etc. Hoje, isso já não é um tabu na nossa sociedade. Então, veja como os valores mudam com o tempo. Então, de acordo com determinada cultura, ou com determinado ambiente religioso, etc., isso vai mudando. Então, os valores mudam com o tempo. Certo? Então, de modo simplificado, nós podemos dizer que o valor é algo que dá dignidade ao ser. Que dá dignidade ao ser. Então, dá dignidade a nós, que nos torna mais felizes, que nos torna mais humanos, que nos torna mais pessoas, mais gente. Então, os valores... O valor é isso. É algo que dá dignidade à pessoa. Dá dignidade ao ser. Então, cada um vai preservar os seus valores. Cada um vai preservar os seus valores. Porém, a gente tem que ter essa relatividade no sentido de que os valores dos outros podem ser diferentes do meu. Por exemplo, se eu estiver em uma cultura diferente. Então, só há valor onde houver apreço, empatia, estima e afetividade. Não é isso? Então, é importante que a gente preserve isso para a gente cultivar a questão dos valores, cultivar o valor na nossa sociedade. E nós também, na nossa vida, para que nós possamos seguir bem na sociedade, viver bem na sociedade, respeitando os outros. Então, quando eu tenho esse respeito, eu reconheço que a pessoa do outro, ela pode ter valores diferentes do meu, eu vou respeitar. Quando você respeita as pessoas, você convive melhor. Você convive sem preconceito, você convive sem violência. por que o nosso mundo hoje está tão violento? Por que as pessoas se matam na rua, muitas vezes, por causa de uma coisa que parece, a gente pode dizer que é uma besteira. Então, porque você preserva demais, você tem esses valores e acha que eles não mudam. A professora Erika, um dia desse, deu exemplo aqui, na questão da homofobia, tem gente que traz essas coisas, esse preconceito aí. E, porque dois irmãos estavam abraçados na praça, eles foram massacrados, e um chegou a morrer de tanto apanhar. Por quê? Porque a pessoa achou que eles eram homofóbicos, eles eram homossexuais, quer dizer. E os homofóbicos, as pessoas que têm preconceito e raiva dos homossexuais, chegaram a matar um desses rapazes. Então, veja, isso aí é questão de valor, é questão de valor. Então, a gente tem que ter muito clara essa questão de valor na nossa vida, para você não ser preconceituoso e não cultivar o ódio no seu coração. Para você respeitar e conviver bem com os outros, com todas as pessoas. Certo? Muito bem. Então, nós falamos que escolhemos aquilo ou aquela que nos parece mais apropriado. Você vai escolher uma coisa ou outra. Quando você escolhe, quando eu falei já no início, quando você escolhe algo, você está fazendo em cima de valores. Então, nós dizíamos naquele dia, na aula passada, que se você, por exemplo, for na rua e você vê uma pessoa caindo do bolso da pessoa uma carteira, porta-cédula, e você pegar essa carteira, e você segurar na sua mão e você se você for uma pessoa honesta, se você cultivar esse valor da honestidade que você aprendeu com o seu pai, com a sua família, na sua igreja, na sua comunidade, você vai dizer não, eu vou devolver. Porque não é meu. Então, porque você tem, você preserva e cultiva o valor da honestidade. Então, a honestidade é um valor para você. Então, aquilo que não é seu não lhe pertence e você deve devolver. Então, você vai devolver para a pessoa. Vai chamar a pessoa e vai devolver. É uma coisa natural. Então, é por que isso? Porque você preserva esse valor. Então, você vai fazer a escolha nas suas ações a partir dos valores que você tem no seu coração, tem na sua vida. Então, você vai fazer essa escolha. Você vai devolver. Se a honestidade não for um valor para você, você vai pegar e vai pegar. Se você tem gente que não faz assim, pega só o dinheiro, joga a carteira da pessoa fora e vai embora. Isso não vai fazer nenhum, não vai lhe dar nenhum peso na sua consciência. Não é isso? Então, daí nós entramos na questão da consciência moral. O que é a consciência moral? A consciência moral é exatamente isso. quando você usa os valores para você fazer as suas escolhas. Quando a gente escolhe em cima de valores, você vai, a sua consciência vai dizer lá no fundo do seu, lá no íntimo, no seu íntimo, vai dizer assim, olha, você deveria ter entregue a carteira da pessoa. Você não entregou, a pessoa não entregou. Então, a consciência moral é aquela fala que diz que a gente deve fazer a coisa certa. Quando você faz o errado, a tua consciência vai te acusar. Então, chama de consciência moral. Então, o que é a consciência moral? A consciência moral consiste numa autoconsciência, é uma consciência de si mesmo. Então, você perceber aquilo que você está fazendo, se aquilo é correto ou não é correto. Porque a consciência ela vai nos incitar, ela vai nos nos perturbar, podemos dizer assim. Você vai ficar com aquilo na sua mente, lá na sua consciência, dizendo, olha, você não devia ter feito isso, olha, você, né? Então, a consciência moral ela vai dar esse parâmetro para a gente fazer as escolhas. então, ela confere ao ser humano a capacidade de julgar ações e de escolher, né? Dentre várias circunstâncias, aquela que é a mais apropriada. E a partir daí, a partir daí você vai construir, vai seguir os seus próprios caminhos, o seu próprio caminho de vida. Então, como se tivesse aí, olha, a imagem que nós temos. A pessoa está aí na frente de três setas, né? Para onde eu vou seguir? A tua consciência moral ela vai dizer, tome esse ou aquele caminho. Faça essa ou aquela escolha. E aí você vai fazer. Então, é importante, né? A gente ter esses valores porque é a partir deles que nós vamos poder construir o nosso caminho, construir a nossa história, né? E a nossa história vai ser uma história boa ou ruim a partir das escolhas que nós fazemos. Não é isso? Por exemplo, eu posso escolher o mundo do crime ou não, né? Quando eu escolho o mundo do crime, o que vai acontecer? Eu vou arcar com as responsabilidades, eu vou arcar com aquilo, com as minhas ações. A consciência vai lhe dizer, né? Olha, esse não é o melhor caminho, tome esse caminho, não vá por aqui. Mas a gente, por quê? Porque não cultivou valores, né? Importantes para a gente fazer escolha, a gente vai fazer escolhas que muitas vezes vão nos levar a caminhos que vão dificultar a nossa vida, né? Não só a nossa, mas como a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, né? Vão sofrer conosco, vão sofrer juntos, né? Por quê? Porque as minhas escolhas estão fazendo com que eu leve todos para uma situação de vida que não é a mais adequada, não é a melhor. Não é isso? Então vejam, por que que eu posso fazer isso? Por que que eu posso escolher? Por que que eu posso preservar valores? Cultivar valores? porque eu, enquanto ser humano, eu tenho uma característica que só pertence a nós, né? Enquanto animais, os outros animais não têm a mesma característica que nós, seres humanos. Nós vamos dizer assim, nós somos livres, nós temos liberdade, e a liberdade, ela me capacita a poder escolher, só vai poder escolher quem é livre. Quem não é livre, não escolhe, não tem opção, né? Você só faz aquilo que está ali determinado. Então veja, um cachorro, um animal, uma vaca, um outro qualquer animal, ele pode fazer escolhas? Não, porque ele não tem a consciência moral, ele não tem essa consciência moral, ele não tem a consciência de si, né? O que é a consciência de si? A consciência de si é a consciência que sabe, que faz com que eu, eu, eu saiba que eu existo, que eu estou aqui agora. Essa consciência nós chamamos de autoconsciência, né? Essa é a autoconsciência. É a consciência de si. É eu saber que eu sou eu. E que eu posso fazer escolhas. E que eu sou livre. Eu sou livre para escolher. Mas, professor, dentro dessa sociedade que nós vivemos, com todo esse aparato de alienação, de coisa, a gente é livre? A gente é livre. Porque nós temos consciência, nós podemos fazer as nossas escolhas, apesar das dificuldades que nos levam, que a sociedade nos impõe, mas nós podemos escolher. Podemos sim. Então, nós somos livres, nós temos a nossa escolha. e chamamos, então, de liberdade humana. Essa é a liberdade. A liberdade é essa capacidade que eu tenho de escolher. Não é isso? Então, só tem sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se esta ação for praticada em liberdade. se eu não tiver livre, se eu não for livre, eu não vou poder ser julgado por aquilo que eu fiz. Porque, então, não é da minha consciência. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas mentais, que tem problema nas suas faculdades mentais, que ele é incapaz de poder escolher, de poder discernir entre uma coisa e outra, essa pessoa, ela não pode ser julgada por aquilo que ela fez, porque ela não tem consciência do que está fazendo. Então, veja a importância dessa consciência, da questão da consciência moral. Não tem consciência. Se a pessoa não tem consciência, ela é uma pessoa que precisa de tratamento. Uma pessoa doente tem que ser tratada, porque ela não tem as suas faculdades mentais em plenitude. E tem pessoas que têm essas questões, que trazem essas incapacidades, por problemas neurológicos, por problemas outros que possam adivir, que a pessoa fica impossibilitada. Tem gente que anda, a gente vê aqui na cidade de Manaus, talvez aí na cidade de vocês também tenha, pessoas que andam, por exemplo, pelada na rua, elas andam, passam o dia na rua perambulando, andando, para um canto para o outro, comendo coisa do lixo, juntando coisa no chão e comendo a coisa que elas acham no lixo. Então, essa pessoa, ela está em plena consciência, você pode julgá-la pelo que ela está fazendo, não, por quê? Porque ela não está, não está livre, porque ela não tem a sua consciência plena. Então, a liberdade é essa nossa consciência moral plena, que nos possibilita, que possibilita as pessoas ou a gente mesmo nos julgar por aquilo que nós fazemos. Então, isso nós fazemos porque nós somos livres. Então, só o ser humano tem essa capacidade de escolha, porque ele não vive, não faz as coisas pelo instinto, ele faz as coisas pela sua razão, pela sua consciência. Então, isso implica nessa questão das nossas escolhas. Está certo? Muito bem. Vamos, então, continuar na nossa reflexão, que é importante a gente entender isso. Então, quando estamos livres, quando estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação, torna, nós nos tornamos responsáveis pelo que praticamos. Então, isso eu já tinha explicado antes, né? Mas aí, reforçando na cartela. Então, a gente só pode fazer essa escolha quando nós estamos em plena liberdade. Se nós formos livres para escolher entre uma ou outra ação. Então, se eu tenho essa liberdade de escolher, eu posso ser responsabilizado pelo que eu faço. Não é isso? Então, a liberdade nos dá essa capacidade de poder escolher. Poder escolher entre as nossas ações. Você, por exemplo, aí, hoje, poderia ter escolhido ficar em casa. Podia ter escolhido ficar em casa. Mas você escolheu vir estudar. eu, enquanto professor, podia dizer, olha, eu não vou trabalhar não. Estou cansado, estou com preguiça, está muito quente o clima, não vou não. Vou ficar em casa. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho liberdade. Mas, se eu não vier, eu vou ser julgado. Qual é o julgamento? Eu vou ser julgado no sentido que eu vou pegar falta, vai ser descontado no meu salário. Então, toda a ação nossa, ela é feita em cima de responsabilidade. As nossas escolhas de liberdade. A liberdade nos dá essa possibilidade, mas também nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. A liberdade é importante, mas ela nos dá essa condição de você ser responsabilizado pelos seus atos. então, se eu fizer algo que não seja de acordo com aquilo que nós estamos, que a sociedade vive, você vai, então, ter uma ação, uma ação julgadora sobre os seus atos. Então, por que isso? Porque nós somos livres. E nós escolhemos, então, em cima do que? Em cima de valores. Não é isso? Então, nós temos aí os valores que levam a gente a poder fazer a escolha, mas essa escolha vai, de repente, nos levar a uma responsabilidade, de acordo com aquilo que nós fazemos. Se você, por exemplo, hoje, tivesse optado e não vir para a escola, o que aconteceria com você? Você ficaria com zero na sua prova. se você não tivesse nenhuma justificativa legal que lhe desse respaldo para a sua falta. Então, se você ficar em casa só porque está com preguiça, hoje é dia de avaliação. Então, você não faria avaliação. E qual é o julgamento? No sentido, você seria penalizado no sentido de levar zero. Não é isso? Levava um zero, porque você não fez a prova. Mas se você apresentar um atestado médico que vai dizer olha, eu estava, eu escolhi entre, eu escolhi, eu não tive opção porque eu tinha que ir para o médico, estava doente, então eu não pude ir para a escola. Você fez uma escolha. Muitas vezes, essa escolha ela é até quase que obrigatória, porque você não vai deixar de ir ao médico para estudar. você vai primeiro cuidar da sua saúde. O que está em primeiro lugar? Isso que é importante. É a prioridade nas escolhas. Quando nós escolhemos, nós escolhemos a partir de prioridade. Então, qual é o valor primordial? Vim para a escola ou a vida? Preservar a sua vida, a sua saúde? Vim para a escola é bom, mas a sua saúde está em primeiro lugar. Então, essa questão da escolha dos valores. Então, a vida é o nosso valor supremo. Nada justificaria você deixar de se tratar, de fazer uma consulta, de fazer um exame, ou ir para a escola, ou ir trabalhar. Então, em primeiro lugar está o quê? Está a nossa saúde. Essa é a escolha. Então, muitas vezes, os médicos têm que fazer essa escolha entre uma vida e outra. ali, o que é que eu tenho que salvar primeiro? Então, eles fazem essas escolhas aí, que são muito sérias na vida das pessoas, porque os valores estão colocados ali. Então, o valor primeiro é a vida. Não é isso? Então, a gente vai trabalhar sempre com essa perspectiva de buscar aquilo que é mais valoroso na nossa vida. Então, a consciência moral vai fazer com que nós tenhamos essa possibilidade de, a partir dos valores, fazer a escolha. Quando nós fazemos uma escolha que não é a melhor, nós vamos ter, então, essa consciência vai dizer lá dentro do nosso interior, vai dizer, olha, você não devia ter feito, você podia ter feito assim, você podia ter, né? Então, é importante sempre nós preservarmos essa questão aí e lembrar de que é a partir, então, nós podemos colocar aqui como síntese, né? Dizendo assim, nós temos valores, né? Esses valores nos possibilitam escolher, nós escolhemos porque nós somos livres, né? A liberdade dá essa possibilidade de nós escolhermos e nós fazemos isso a partir do que? Da nossa consciência moral, né? Consciência moral, que é a consciência dos valores que nós preservamos na nossa sociedade, né? A palavra moral vem de costumes, Dos hábitos, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que é importante, que nós aprendemos esses valores onde? Aprendemos na família, valores como honestidade, respeito, Fraternidade, então, a gente vai, então, fazer sempre essa escolha porque nós temos valores, os valores nos possibilitam escolher, nós fazemos isso, por quê? Porque nós somos livres, a liberdade nos capacita a essa questão, né? E como somos livres, nós vamos, então, formar essa consciência que nós chamamos de consciência moral, que vai sempre estar conosco no momento das nossas escolhas, nós estamos aí, nós vimos lá naquela imagem dos caminhos, das setas, né? Você lá, presente, e aí, você tem três opções, três escolhas para fazer, e aí você vai, como você vai escolher? A partir de que valores? Quais são os valores que você vai escolher? Então, você vai sempre fazer isso baseado nessa questão dos valores, certo? Muito bem. Então, olha aí, nós temos aí a questão da problemática, né? Das escolhas morais. Você já pensou, né? Como orienta a sua vida? Você faz aquilo que a sociedade espera de você? Como deve agir? Como você deve agir? Como é que nós devemos agir diante de tudo isso? Nós devemos agir de acordo com a questão da nossa realidade, né? Da nossa realidade. Muitas vezes, a sociedade espera algo que a gente não deve fazer, né? A gente também tem que ter essa consciência de ver que, muitas vezes, a própria sociedade, ela pode incutir valores que não são os melhores para nós. E nós temos que, muitas vezes, dizer não. Não é isso? Vamos, então, ver um vídeo aí que vai falar dessa questão da honestidade como valor, tá bom? Existem muitas pessoas neste mundo que parecem não saber a diferença entre o certo e o errado, nem se importar com isso. Quero falar-lhes francamente a respeito de sermos honestos. A honestidade é uma bússola moral que nos guia na vida. No entanto, o tremendo esforço feito com o fim de destacar-se no aprendizado secular algumas vezes tenta as pessoas a transgredirem no que é mais importante, sua integridade e honestidade. colar na escola é um modo de enganar a si mesmo. Frequentamos a escola para aprender. Quando usamos os esforços e o estudo de outra pessoa para nos sairmos bem, estamos enganando a nós próprios. Uma amiga contou-me uma experiência que seu marido teve quando estava na faculdade de medicina. Meu marido estudara muito e chegara ao momento das primeiras provas. na faculdade de medicina, esperava-se que os alunos fossem honestos e não colassem. O professor distribuiu as provas e saiu da sala. Em pouco tempo, os alunos começaram a tirar do bolso e de debaixo das provas pedacinhos de papéis com anotações. Meu marido lembra-se de que seu coração começou a bater mais forte e percebeu que era muito difícil competir com os que colavam. Nesse momento, um aluno alto e magro levantou-se no fundo da sala e disse Saí de minha cidade deixando minha mulher e meus três filhos em um apartamento pequeno e estudei muito para entrar na faculdade de medicina. Vou denunciar o primeiro que colar. E não duvidem disso. Eles não duvidaram. Muitos ficaram sem graça e os papeizinhos começaram a desaparecer tão depressa quanto haviam aparecido. Eles estabeleceram um padrão para a turma que acabou sendo a maior a formar-se naquela faculdade. Muito bem. Observaram o vídeo aí? Isso mostra que aquele aluno fez uma escolha. Uma escolha moral pela questão da honestidade. Então, a cola não é uma questão legal. Não é um valor. O valor é a honestidade. Então, ele foi importante a posição dele porque ele chamou a turma à reflexão. Então, se ser honesto é importante e é um valor nós devemos preservar, então a honestidade como valor. Está ok? A sua aula continua no próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL